O Afim DEI nos dê vida, saúde e equilíbrio com o nosso Axé e todas essas bênçãos que a gente vai recebendo nesse body boy, nesses dias que vão passando. Principalmente a saúde dos nossos, que o Axé é cada vez mais firme e que possamos juntos chegar até o dia 10 de junho e não só até o dia 10 de junho, as outras obrigações que tem em todas as outras casas até o mês de dezembro. Essa família unida, ela vai longe. Eu digo assim, feliz quem faz parte dessa família. Porque eu tenho muito orgulho da família que eu tenho. Saúl Cabelicile, meu pai! Cabelicile, meu pai! Abaixo! Música Ai, vai, ai, vai, ai, vai, toma o dia O que é isso? Principalmente os filhos que estavam inteiros Ao Gustavo, que hoje saiu do hospital e foi pra casa Saúde também pra Isabel, minha filha Tá passando por um momento difícil Mas se Deus quiser os orixás ajudar Já está virando esse jogo Então que Xangô é o pai do equilíbrio É o pai da vida Que possa nos dar tudo aquilo que a gente precisa Hoje o bloco é pra ele, é pra Xangô do povo Mas é pra todos os Xangôs E abençoe essa casa E abençoe todos aqueles que estão de evó E aí, eu minha mãe Música 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 Vai, vai, força! Acorrer, 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 acorrer. Dai, dai, porra, baleira, porra Dai, dai, porra, baleira, porra Música 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 Música